Em quase 100 dias, as câmeras de vídeo monitoramento de Vitória flagraram 1.300 ocorrências. Acidentes de trânsito envolvendo motos, em que o socorro foi acionado. Situações de risco, em que um cavalo solto em plena avenida Dante Michelini, em Camburi, foi retirado da pista pela guarda municipal. As câmeras flagraram também tráfico de drogas no Carnaval Capixaba. Um grupo de cinco suspeitos foi abordado e, graças ao flagrante eletrônico, o policial encontrou a droga escondida no celular do acusado. O vídeo monitoramento não só consegue detectar os delitos que acontecem dentro da cidade de Vitória, como também agiliza o atendimento da polícia militar, da guarda municipal e também do SAMU. A média do tempo de resposta é de três a cinco minutos após o acionamento. Hoje, são 42 câmeras espalhadas por toda a ilha, operadas por guardas municipais. Nós queremos acrescentar em mais 25 câmeras a nossa central ainda nesse primeiro semestre. Estamos trabalhando de forma intensa com a equipe, no sentido de que a gente possa ampliar a nossa central. Estamos em entendimento também com o governo do estado, na perspectiva de que cheguemos até o final do ano, com 150 câmeras na nossa central. E a tecnologia vai ajudar também a detectar irregularidades em veículos. Um sistema será implantado nas cinco saídas e entradas da capital. Todos aqueles veículos que entrarem e saírem serão monitorados. E com isso, nos possibilita identificar aqueles carros que são envolvidos em algum tipo de infração, envolvidos em algum tipo de ação delituosa, em furto, em roubo. É um sistema inteligente que integra e trabalha esses dados a partir de informação das placas, a partir de informações de caracteres desse veículo. Legenda Adriana Zanotto